E aí E aí E aí Eu quero que me ame, já me pague, porque este é o daño, senhora, para me enfrentar. Para vieja, eu quero que me ame, já me pague, porque este é o daño, senhora, para me enfrentar. E todos os anos eu me cruzava, de como la iluminação é o ideal. Quando me cortei, nunca te enra, sei anis, dime, quando o arco me temor, já me pague, porque este é o daño, no me pague. Algum sonho que mãos! Algum sonho que mãos! Fico, fico! Va neighbourhood! Fico, fico! Fico, fico! A CIDADE NO BRASIL 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 Deixarei o seu espírito assistido, quero orar meu coração Um pouco não se pode olhar, mas pelo menos ser de verdade Um pouco não se pode olhar, mas pelo menos ser de verdade Tengo um corpo algo cansado, desmato e difumado, tenho muita droga para comprar E outra vez me perdo, mi loucura e seu mundo descuento, para evitar a realidade Um pouco não se pode olhar, mas pelo menos ser de verdade Um pouco não se pode olhar, mas pelo menos ser de verdade Um pouco não se pode olhar, mas pelo menos ser de verdade Um pouco não se pode olhar, mas pelo menos ser de verdade Um pouco não se pode olhar, mas pelo menos ser de verdade É o que há! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DECIME LUGAR DECIME LA HORA NO ME DEJES DE ESEMENTO Não me gusta chamar de amor, não me pode chamar de equivocar de mim, de voz, de mim, de voz, de mim, de voz, de mim. As minhas me ajudaram e me extraviel, fora do tempo, as defrazas me giravam por mim. Define o lugar, define agora, não me deixe em concierto. Não me gusta chamar de amor, não me pode chamar de mim, de voz, de mim, de voz, de mim. As minhas me ajudaram e me extraviel, fora do tempo. As minhas me ajudaram e me ajudaram por mim. Esa, Vanessa! Vamos! 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 Hay un palillo, loco, por ahí. Un palillo, eh? Para prestar. No tenés más? No quedamos sin paz. Un palillo, loco, por ahí. Nossa senhora... Muchísimas com! Alguien bonita, loco, polido? Algún corazón solidario que tenga un palillo? Algún palillo solidario. Nosotras os poderoso, normales cuideos! Ça, tá bom o Boliche, boludo? Tá bom o boliche, boludo. Está bom o boliche? Amém. 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 Que eu sempre te espero Vai, vai, vai Tivo sempre um dia Não quero mais pensar Nesta noite Por todo é difícil Que palavras por dar ser Que chuta tudo Eu sempre te espero Não vale a pena A rave e batir Com amigos e bebê Sei que existe muitas coisas Pensando que eu sempre te espero Pensando que eu sempre te espero Pensando que eu sempre te espero Vamos, que cairon os irmãos bacana Vamos, os irmãos bacana Vamos, loco Vamos, vamos Outra banda mais E vamos Seguindo Não seja mal Seguindo todo o tempo en el estado de rock Decido volver a casa A ver si les vamos a morrer Seguindo a cruzar la cuarta Que mensaje se le encontre en valor Marcando tu número Me parece que esta noche veo Y digo ¡Ay! ¡No! ¡Eso! ¡Eso te entiendes! ¡No lo puedo aguantar! ¡Aguantar! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vengo de salir de pausa Todo el tiempo en el estado de rock Decido volver a casa A ver si les vamos a morrer Seguindo a cruzar la cuarta Que mensaje se le encontre en valor Marcando tu número Me parece que esta noche yo Y digo ¡Ay! ¡No! ¡Eso! ¡Eso te entiendes! ¡No lo puedo aguantar! ¡Aguantar! ¡Eso te entiendes! ¡Eso te entiendes! ¡No lo puedo aguantar! ¡Aguantar! ¡Eso te entiendes! ¡Eso te entiendes! ¡Eso te entiendes! I don't care, I don't care I don't care I don't care, 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 I don't care 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 Não cunho e não sei tocar Como estão baixando, bem? Bom, aqui é o monofreiro que se querem atravessar por aqui em frente Está bem Está bem Está bem Está bem Está bem Está bem Estou bem Está bem Estou bem Estou bem Estou no quarto e simples, eixo Se abra, vai fazer, vai fazer E aí Não acude a ver Estou tão bem E aí Não é como você Está bem Ah, não é assim também Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Una de los jamones. Mario, ¿qué lo quería? Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O mesmo que é isso ? O que é isso? A Morrisza more serão verb demorado... o que é isso? Não me lembro, mas não me lembro Tocamos uma filha sentada em um lugar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, obrigado a você. Obrigado, obrigado a Rari, obrigado a Rari para a vista. Essa, é? Alado! Bom, já quase estamos, é? Nos bailemos. Tô tentando, hein? 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 Bom, dois últimos temas e já... Obrigado logo por... O labor... Tô tentando... Paranaco, quando vejo papá Paranaco, quando vejo papá Porque eu não sei a cá, só eu não deixei de ficar Paranaco, quando vejo papá Por que eu não sei a cá, só eu não deixei de ficar Por que eu não deixei de ficar Paranaco, quando vejo papá Paranaco, quando vejo papá A CIDADE NO BRASIL 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 com amigos, a Bíblia Selma! Obrigado, Loco! Obrigado, Loco! Bom, obrigado, Loco! Agora segue a joda e vamos seguir a joda! Obrigado, Loco!